Será que alguma coisa tão boa pode trazer uma tamanha angústia? Eu estava tão animado que nem estava acreditando. Morava em uma cidade grande em Auckland, onde só haviam fazendas e matagás. Porém, ali perto de um vilarejo, ia inaugurar uma das melhores escolas de artes de North Park, onde vários artistas que eu admirava estariam lá na inauguração. Ainda não tinha caído a ficha que os maiores artistas de Los Argos estariam na minha cidade. E como eu sempre quis trabalhar com artes, meu tio se ofereceu para pagar as aulas que teria por lá, que não eram nem um pouco baratas. Faltavam alguns dias para as aulas começarem. A inauguração estava há poucos dias de começar. Toda noite, eu fazia um pedido e pedia que quando eu estivesse na inauguração, eu tivesse a oportunidade de conhecer a Grace Leslie, minha atriz favorita e que estava confirmada a sua presença. Passaram-se alguns dias e finalmente havia chegado o grande dia da inauguração. Acordei bem cedo e fui pegar um ônibus para lá. Cheguei lá às 9 horas, o horário da inauguração. Porém, me deparei com uma surpresa bem desagradável. O diretor disse que a inauguração já havia acontecido. Fiquei chocado com essa informação e sem acreditar porque no site havia dito que seria no dia 8, mas pelo visto parecia que foi dia 6. Então, vi em uma TV da secretaria que estava passando o dia da inauguração, que foi em uma sala de vidro com todos os artistas e estudantes conversando e fazendo brincadeiras divertidas. E uma das brincadeiras era tacar água com arminhas de água um no outro. E lá no vídeo estava ela, a Grace Leslie, rindo e se divertindo. Fiquei tão triste que me deu vontade até de desistir das aulas. Porém, o diretor olhou para a gente e mais 8 pessoas que chegaram comigo e disse, Eu sei que estão tristes por perderem o dia da inauguração, mas vocês terão a segunda chance de viver isso tudo. Basta vocês passarem por um desafio. Desafio? Sim. Se passarem, vocês terão esse ótimo dia com seus artistas favoritos. Se não passarem, além de não verem eles, perderão a matrícula. Mas não se preocupe, se isso acontecer nós devolvemos seu dinheiro. Mas isso é um absurdo. Por que a gente tem que passar por isso? Aqueles que vocês viram no vídeo passaram pelo desafio e por isso tiveram esse prêmio. E se passarem pelo desafio, não só terão a oportunidade de conhecer esses artistas e ter um dia com eles, como também ganharão uma bolsa vitalícia pelo resto do curso. Tudo o que ele tinha falado parecia um grande sonho, porém estava com medo desse desafio. Por isso perguntamos, qual é o desafio? Venha, me acompanhe. Chegamos em um local muito grande, que nem parecia que fazia parte da escola, já que ela só tinha um andar e era super moderna, com um piso que parecia de um aeroporto. Porém, nessa parte que entramos, avistamos um lugar bem diferente. O lugar era como uma imensa caverna e abaixo estava um imenso abismo, como uma profundidade que não conseguíamos contar. Então, olhamos para o diretor sem entender o que estava acontecendo. Ele olhou para nós e disse, O desafio é simples. O desafio é chegar do outro lado sem cair no penhasco. Caso chegue, vocês passaram. Caso não chegue, vocês sabem qual é o castigo. E na hora pensamos, será que um ser humano seria capaz de sobreviver a uma queda dessas? Talvez eles tenham redes de proteção lá embaixo. Algumas pessoas já foram na frente. O caminho até o outro lado era bem estreito. Quando eu andei, eu tentei não olhar para baixo. A cada passo que eu dava, era uma pequena vitória para mim. Já estava no meio quando os outros que estavam do meu lado pediram para eu desistir. Vamos voltar. Vamos acabar caindo. Porém, o medo não estava falando mais alto do que o meu desejo de ganhar. Por isso, eu continuei e quando olhei para a frente, percebi duas coisas. Uma, que se eu voltasse, acabaria caindo. Que a metade do caminho se degradou à medida que passamos. Por isso, estávamos presos no caminho da frente, que era muito estreito. E que não conseguiríamos passar sem cair. E a outra, é que do outro lado, tinha uma porta que levaria até o outro lado, de uma forma segura. Era só a gente ter ido por lá. Olhei para o diretor e ele estava balançando a cabeça como se estivesse dizendo Vocês não aprendem nunca. Mas aí eu pergunto Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?